Faz a carinha feia, faz. Faz, mãe, a carinha feia. Faz a carinha feia pra ele. Faz, neném. Faz a carinha feia. Faz, mãe, faz. Cadê a carinha feia? Eita, que cara feia. Eita, que carinha feia. Faz a carinha feia pra ele de novo, mãe, faz. É aqui, mãe, ó. Bate nele, mãe, aqui, ó. Ai, que medo, que carinha feia, meu Deus do céu. Que carinha feia, mamãe.